A Secretaria de Educação já recebeu as coleções de livros didáticos para a rede escolar de Castanheiras. Novos livros que abastacerão as escolas da rede municipal e estadual de ensino. As obras fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, o qual tem como principal propósito promover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias. É muito gratificante, esse ano, acho que é um dos primeiros anos que nós estamos recebendo o livro já no prazo correto, no prazo certo da adesão, porque o correto é entregar no término do ano letivo, né? Para o outro ano a gente já tem em mãos. E aí esse ano nós somos contemplados e eu acredito que é uma ação onde está sendo revista, né? No caso, assim, em todo o sentido, tanto das editoras quanto do MEC também, essa preocupação desses livros serem entregues no prazo correto até para poder facilitar o trabalho das secretarias municipais de educação, das escolas e até dos professores, né? Para que eles tenham, assim, um trabalho bem planejado e organizado. Então isso facilita para todos. Música Música